Se tem festa, música e alegria, só pode ser Valefolia! Valefolia Oferecimento Teseus 30 Afrodite, suplemento alimentar feminino Kiko Motopeças, a loja para sua moto Casa Solar, iluminando o futuro de maneira sustentável Em Altamira, o carnaval tem uma marca registrada O Bloco das Piranhas, que esse ano celebrou 35 anos Levando alegria e descontração para as ruas da cidade Com uma atmosfera de diversidade e liberdade O bloco reuniu pessoas de todas as idades e estilos Cada uma vestida como queria A pequena Antonella, de apenas um ano e dez meses Estava toda produzida para a festa, fantasiada de fada Ela foi com uma família O Bloco das Piranhas, se eu não me engano, são 35 anos De tradição já do Bloco Eu já vim outras vezes participar Mas hoje, pela primeira vez, trazer minha filha Para participar, que é um mês de fevereiro Que é festa, né? Então eu trouxe ela para brincar um pouquinho A primeira vez no Bloco E é muito bom Recomendo a todo mundo da cidade vir participar Dessa festa, que é maravilhosa Muitos foliões optaram por vestir fantasias criativas Enquanto outros escolheram adereços femininos e perucas Para compor os visuais carnavalescos Outro folião que chamou a atenção foi o Fábio Que optou por uma fantasia inusitada Um rolo de mortadela enrolado no pescoço Essa fantasia aqui é uma improvisação do amigo nosso E aí a gente trouxe para cá para o Bloco das Piranhas Além de brincar, se divertir O Tiregosto está aqui já É só cortar e... E não poderíamos esquecer da Mulher Gato Que desfilou na pista Porque é até a vibe do momento A Mulher Gato, o próximo filme que está lançando A gente se inspirou no filme Mas em tradição Todo ano vem uma fantasia diferente O Bloco surgiu de maneira espontânea há mais de três décadas Com o intuito de proporcionar uma opção de diversão E entretenimento para a comunidade durante o carnaval A tendência é crescer Cada ano que passa, depois da pandemia, está crescendo Ano passado a polícia estimou em 6, 7 mil pessoas aqui no arredor E ano que vem, com fé em Deus A gente quer levar lá para a Concha Acústica Que é um lugar mais amplo Aqui é uma festa da vizinhança É do bairro do Recreio É originário do bairro do Recreio Mas a Altamira toda participa Aí vem gente de Belém, de Santarém De várias cidades aqui de perto Para prestejar as piranha Se tem festa, música e alegria Só pode ser Vale Folia Vale Folia Oferecimento Teseus 30 Afrodite Suplemento Alimentar Feminino Kiko Motopeças A loja para a sua moto Casa Solar Iluminando o futuro de maneira sustentável Teseus 31 τον Teseus 30 Afrodite Tchau, tchau.